Opa! É um acidente que só... Só os dedos na casa mesmo. Vou mais votar no grupo. Vai mais votar no grupo? A gente não tem que votar mesmo? Tá feio, tem que votar. Aqui ainda caiu dentro do mato. Foi deu, mano. Foi sorte que não teve batido na frente desse carro aí, na boleta. Não cheguei pra cá pra não bater. Porque era mais prejuízo, né? Foi, foi. Eu parei na frente da casa dele e injetei, né? Foi, verdade. Aí injetei, injetei, injetei. Aí botei pra descer. Quando eu cheguei, fui falando, cadê o filho? Desceu. Aí fui, fui, fui. E foi a Valência também que não passou o carro nessa hora, né? Também. Deus é fiel. Bocada, é bocada. Aí, ó. Carro velho que dá, meu amigo. E aí, meu peixado? É? É o peixador real. Foi, foi. Carro velho só dá isso, meu amigo. Aí, ó. A renda aí. A renda aí. Torou, pô. Aí já era, pô. Foi eu que chamou ele. É verdade. Aí já era. E não pôcou os pneus, não, ó. Pôcou não, pô. Também os pneus tudo. Pôcou não, os pneus não, ó. E empenou a roda, pô. Essa roda daí. A máquina chega até assim, ó. Foi. Desfazes o vapor. O que elas dão, ó. Tem machaca que vem daí. Rapaz, é Deus. Ô, Val. Ô, Val, é Deus, cetera. Desceu de cima no vapor. Não bateu em ninguém. Desceu lá de cima, véi. Oxe, desceu de tudo, hein. Descer do cima, tá bom, parceiro. Deus é fiel, pô. Mas antes o carrocer acabar, do que ele, né? Pôcou não, mano. Que porrada da busca de lá do carro, pô. Jogando bola! Oi, mulher, filmando aqui, aqui é uma reportagem aqui, pode estar no grupo de São Luís, né? Marcando presença aí, as minhas amigas, é. Rapaz, ué? Então um que voou, do outro voar, caiu embaixo. Não tocou nem o mato lá, viu? Oi. Ele voou com tudo. Oi, moleque. O sobrinho de o... Rapaz, bagaceira, hein? Vou estar no grupo agora, a reportagem de São Luís do Quitundi.